Que Céu Apoiador Alô Dego Sintonia meu irmão, tamo jeito misturado hein Quer ser minha atriz, minha dama de vermelho, passa na frente do bonde Jogando cabelo no Insta, manda foto, na frente do espelho Whisky gelo no copo, louca linda, me mandando beijo Tipo R&D, tô com o tipo de namora, vaqueira me ama, ela minha, essa boda se enrola Desce, quantas horas, essa poste macana, deixa a garganta fala Minha cara me tá, ela tá apaixonada, eu cava no muro, vai já vaquejada Esse pico sujo, querendo que eu caia, eu sempre me andei toda madrugada Desce o vulcana, o whisky gelo de cor, foto cruísta, só pra espantar o invejoso Deixa os menor voar, já que nós tamo com o touro Por dentro da nave, você ficou banida, só pra atacar os olhos gordos Desce o vulcana, o whisky gelo de cor, foto cruísta Só pra espantar o invejoso, deixa os menor voar, já que nós tamo com o touro Por dentro da nave, você ficou banida, só pra atacar os olhos gordos Quer ser minha atriz, minha cama de vermelho, passa na frente do bonde Jogando cabelo, no insta, manda foto Na frente do espelho, whisky gelo no copo, louca linda, me mandando beijo Tipo R&D, tô com o tipo de namora, vaqueira me ama, ela minha, essa boda se enrola Desce o vulcana, o whisky gelo de cor, foto cruísta, só pra espantar o invejoso Deixa os menor voar, já que nós tamo com o touro Por dentro da nave, você ficou banida, só pra atacar os olhos gordos Desce o vulcana, o whisky gelo de cor, foto cruísta, só pra espantar o invejoso Deixa os menor voar, já que nós tamo com o touro Por dentro da nave, você ficou banida, só pra atacar os olhos gordos Se a vida não ficar mais fácil, abre de ficar mais só Eu aprendi a ganhar perdendo, subi, descendo e nunca desisti E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, eu nunca me diminuí Eu desde menininho, trabalhava na cidade, meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha, não pôde pagar a escola Na rua ontem eu fui me informar E quando a noite descia, a criança ia pra praça Tudo tinha tudo pra brincar E eu senti inveja, pois eu tinha um carrinho, uma sandália, eu tinha pra calçar Eu aprendi a ganhar perdendo, subi, descendo e nunca desisti E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, eu nunca me diminuí Hoje eu fico feliz em ver meus amigos do touro Vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti e também sou alguém da vida Na minha história cheguei mais além O que me entristece é ver um dos meus colegas Caída hoje está no meu setão Ele trabalha duro no seu quinto dia inteiro E no final ainda lhe falta o pão Eu aprendi a ganhar perdendo, subi, descendo e nunca desisti E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, eu nunca me diminuí Eu aprendi a ganhar perdendo, subi, descendo e nunca desisti E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, eu nunca me diminuí Isso é o Lucas Aboiador Respeita a minha história Isso é o Aboiador, hein? Atualizou, menino! Alô, Dola, acendei! Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo, desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quem disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você o vaqueiro tá mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quem disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu quem disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Perdida num baile tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com os amigos E só chega mais tarde E só chega mais tarde O vaqueira quer sentar por cria Pede putaria Hoje eu vou te dar O gostosa toda delicinha Amanheceu o dia Ela quer vir sentar Ela pede putaria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Ela pede putaria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Ela pede putaria Atualizei Balança, balança Perdida num baile tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com os amigos E só chega mais tarde E só chega mais tarde O vaqueira quer sentar por cria Pede putaria Hoje eu vou te dar O vaqueira toda delicinha Amanheceu o dia Ela quer vir sentar Sentar Ela pede o Luca Já tapa na raba Na hora que ela quer Sentar Sentar Ela pede putaria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Sentar Que balanço é esse, hein? Alô, dá um acidez Ah, ah Eu não me dá minha lua Promoções, não pra produções Alô, dá um acidez Atualizei Isso é uma goiadora Pensei que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecendo Borboleta do jardim E agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Que tem dentro dos mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboleta sempre volta E o seu jardim sou eu Perceba que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecendo Borboleta do jardim E agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Que tem dentro dos mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboleta sempre volta E o seu jardim sou eu Borboleta sempre volta E o seu jardim sou eu E sei eu E salvo é dor em Falando de amor Dói ter que controlar a vontade de doidar, de te ligar Dói ter que apagar as fotos pra evitar de lembrar E ainda tem o que houve pergunta do tipo E aí cês tão junto ou não tão E o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém, acordar sem ninguém A noite pra voar de novo Conta da minha vida, encharcar na bebida E volta pra casa louco Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou, namorou Pois ando e pouco, pois ando e pouco Dormir com alguém, acordar sem ninguém A noite pra voar de novo Conta da minha vida, encharcar na bebida E daí volta pra casa louco Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou, namorou Pois ando e pouco Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou, namorou Pois ando e pouco Oi menino, esse é repertório novo Essa é uma pedrada no coração, hein Dói ter que controlar a vontade de doidar e te ligar Dói ter que apagar as fotos pra evitar de lembrar E ainda tem o que houve pergunta do tipo E aí cês tão junto ou não tão E o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém, acordar sem ninguém A noite pra voar de novo Conta da minha vida, encharcar na bebida E volta pra casa louco Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou, namorou Pois ando e pouco Pois ando e pouco Dormir com alguém, acordar sem ninguém A noite pra voar de novo Conta da minha vida, encharcar na bebida E volta pra casa louco Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou, namorou Pois ando e pouco Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou, namorou Pois ando e pouco Pois ando e pouco Qualquer hora a paciência acaba Você vem me beijar e eu vira a cara Qualquer hora da minha hora eu somo do mapa Você vem dar seu show e eu não vou bater palma Ironicamente você vai sentir o que eu sinto Falta Falta só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um olá de que deixar no barco Mais um pouco caso com o nosso caso Falta só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um olá de que deixar no barco Mais um pouco caso com o nosso caso E qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Eita musicão Você vem dar seu show e eu não vou bater palma Ironicamente você vai sentir o que eu sinto Falta Falta só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um olá de que deixar no barco Mais um pouco caso com o nosso caso Falta só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um olá de que deixar no barco Mais um pouco caso com o nosso caso E qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Se é um agoiador, já sabe que é diferente Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saiu mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer No final só dá você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas trouxe o bagaço Se é um agoiador, já sabe que é diferente Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas trouxe o bagaço Se é um agoiador, já sabe que é diferente Saiu mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer No final só dá você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas trouxe o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas trouxe o bagaço Aí vem descendo, vem trabalhando e se é o agoiador Que balanço é esse, hein? Atualizei Desperado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no medo E freio de lado, zinho por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o buque, buque sentando de lado Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o buque, buque sentando de lado Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Esse é o balanço mais irreverente do Brasil O aqueiro mais diferenciado Desperado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no medo De frente, de lado, por cima e por baixo Vem com o vaqueirinho Com amor e com carinho Faz o buque, buque sentando de lado Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o buque, buque sentando de lado Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão E traição Eu beijei uma vaqueira de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no voo Só fui descobrir quando eu já tava gostoso Quando o Ju tava atolado A dor é cada que é o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Te mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o grito E na hora que dá É sempre corrigido O amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Eu não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Eu não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando eu já tava gostoso Quando o Ju tava atolado A dor é cada que é o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Te mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o grito E na hora que dá É sempre corrigido O amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Eu não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Te mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o grito E na hora que dá É sempre corrigido O amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Eu não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Eu não nasci pra ser segredo de ninguém É o aboiador É o aboiador Eu te prometo não prometo é nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam sua E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando É o Agoiano, é o Agoiano Estilo Maconjexo, o vaqueiro mais diferente do Brasil Segura essa, bebê Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigadinhas Aqui a bota debuta, nós bota e não se apega Depois que sentou pro vaqueiro Não quer sentar pra ninguém Ai, ai, ai Ela pode, ela pode, ela pode O repertório mais diferenciado do Brasil Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigadinhas Aqui a bota debuta, nós bota e não se apega Depois que sentou pro louquinha Não quer sentar pra ninguém Ela pode, ela pode, ela pode Que balança é esse, menino? Só o vaqueiro diferente, rapaz Alô, uma promoção Nova produção Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode Agora eu me senti Michel Jackson That's it Música 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 E Música Música Obrigado.